Galera, assim, você não tô notando nada de novo não? Nada grande assim, de novo, assim, nada, nada? Não tô notando nada? Pois bem, trocamos a minha televisão por uma nova, por uma mais atual, aquela televisão era bem antiga, se eu não me engano eu comprei no final de 2016 e renovamos ela, ela ainda tá aí, ela ainda tá funcionando, não sei se eu tô vendendo, se vocês querem comprar, mas ela tá aí, ela tá viva, então não adianta botar F pra ela no chat, só renovamos. E só um detalhezinho, esse é só a ponta do iceberg das mudanças que faremos no nosso cenário e vocês verão no futuro aí, vai chegar, vai chegar galera, confia. E outra coisa, você já pode chegar aqui no meu canal e falar, Lucas Oliveira, Oliveira Kun, Goku Shifu do Tátio Simortal, segunda temporada, você já não fez vídeo disso? E bem, sim, eu fiz vídeo de segunda temporada de Tátio Simortal enganado e aqui estou me corrigindo, porque na verdade eu fiz vídeo falando sobre a segunda parte da primeira temporada, esse saco que sempre acontece com os animes de Goku Shifu do Tátio Simortal. Então se você for conferir esse vídeo, inclusive recomendo você aí conferir os outros dois que eu fiz, já tá lá corrigido galera, então sem preocupação, vamos agora pra esse vídeo que vai ser de segunda temporada, agora sim. Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Fala Oliveira Kun, eu sou o Lucas Oliveira, ou Oliveira Kun, e hoje sim vamos falar sobre a segunda temporada de Goku Shifu do Tátio Simortal. Galera, antes de começar a falar sobre o assunto do vídeo de hoje, eu vou pedir para você deixar o seu like, seu comentário aí embaixo, dizendo que você achou, e também deixando alguma sugestão se você tiver, e aliás, se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação dos meus vídeos, e também segue a gente nas nossas redes sociais, no Instagram e no TikTok, arroba Fala Oliveira Kun, e no meu também privado, eu não tenho TikTok, só tenho Instagram, que é o arroba Oliveira Kun, underline. E entra no nosso servidor do Discord, que o link tá aí na descrição. Será que eu esqueci algo nessa introdução? Não sei, editor, eu esqueci? Enfim. E sim galera, agora sim, iremos falar sobre a segunda temporada de Goku Shifu do Tátio Simortal, como eu já disse, que é escrito por Kousuk, Ono e Sussumo Yamakawa. É animado pela JC Staff, está disponível na Netflix. Com isso, vamos para a história desse anime. E segue a jornada do nosso personagem principal, Tatsu. Tanto de ser um dono de casa, quanto de até melhorar como um dono de casa. E segue ele com a presença ilustre da sua esposa Miko, do seu fiel escudeiro Maza e do seu gato. E isso tudo também sem esquecer do que ele viveu nos seus tempos de Yakuza. E segue replicando no cotidiano seus traumas até hoje. Dito isso, vamos para a minha análise sobre a segunda temporada de Tatsu Imortal. E galera, a animação desse anime tá cada vez melhor. É uma evolução constante. E dá a entender, inclusive, que aquela primeira parte da primeira temporada, que tem pouquíssimos movimentos, foi feita com baixo orçamento mesmo. Mas mesmo assim, na minha opinião, ficou muito bom, tá? Mas continuando, tá cada vez com mais movimento e segue muito bem desenhado. A trilha, pra mim, é um ponto tanto quanto baixo, porque, embora ela seja boa, ela é a mesma das outras partes. Então, pra mim, ficou um pouquinho repetitivo. E continuando falando de repetições e agora também falando um pouco mais da história, rapaz... Sendo bem sincero, tá bem mais do mesmo. E, tipo, não que eu esperasse mais do que isso. Mas essa segunda temporada, ou pelo menos a primeira parte dela, porque ela só tem cinco episódios, tá bem sensual em comparação com as outras. A palavra que falta é diversão, pois foram poucos momentos que realmente me fizeram rir. E também foi bem arrastado, mesmo só tendo cinco episódios nessa parte. Isso é, se vai ter uma outra parte no futuro. Achei que faltou mais graça dessa vez e, inclusive, histórias até melhores. E vale lembrar que esse anime é composto por sketch, são várias histórias dentro de um episódio. E, digamos assim, não segue bem uma linha do tempo. Dito isso, vamos agora pra minha avaliação final e minha nota pra segunda temporada de Goku, Shukudo, Tatsu e Mortal foi 7.7. Não hipolga, embora na sua primeira temporada esse anime tenha sido muito bom. Eu achei muito mais do mesmo e também muita coisa sem graça. Espero que se tiver parte 2 desse anime dessa segunda temporada, seja bem melhor. E aí você chega no meu canal e me pergunta, Lucas Oliveira, Oliveira, como vai ter terceira temporada? Vai ter parte 2 da segunda temporada? Vai ter parte 3 da primeira temporada? Enfim. E eu te confirmo que sim, vai ter parte 2 da segunda temporada, porém, ainda não temos data. E pelas especulações, talvez saia no final do ano, mas só talvez. Enfim, que melhore. E é isso, galera. Esse foi o meu vídeo falando sobre a segunda temporada de Goku, Shukudo, Tatsu e Mortal. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou. E também comentando alguma sugestão, se você tiver. E, aliás, se não for inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber notificação dos meus vídeos. Também me siga nas minhas redes sociais e nas redes sociais do canal FalaOliveraCum, que é o arroba FalaOliveraCum. E eu tenho o nosso servidor do Discord, que o link tá aí na descrição. E até a próxima. E até a próxima.